Alô galera, aqui é Ailton Teodoro, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um novo vídeo da nossa série Desenhando Personagens. E no vídeo de hoje, nós iremos desenhar esse simpático bonequinho do desenho Frozen, que as crianças adoram. Antes de começar o vídeo, deixem seu like, seus comentários, ativem o sininho para receberem as notificações, se inscrevam no nosso canal. Aqui no canal O Desenho, vocês têm dicas de desenho e arte, além de cursos de desenho gratuitos brevemente. Então, vale a pena se inscreverem no nosso canal e espero que gostem desse novo vídeo. Bora desenhar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, estamos aqui de volta. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, não deixem de ativar o sininho para receberem as notificações, deixem seu like, seus comentários, comentário, não deixem de se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente, porque ajuda a divulgar o canal e levar o conteúdo gratuitamente a outras pessoas. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço do Ailton Teodoro.